O vídeo feito por um passageiro mostra o homem detido sendo expulso do avião depois de supostamente brigar com uma comissária. Quem aparece nas imagens é Marcos Aurélio Lima Carvalho, de 29 anos. Essa foto foi tirada pela mãe dele horas antes da prisão. Dona Isabel conta que só soube o que aconteceu dois dias depois. Eu falei, Marcos, o que aconteceu? Ele, mamãe, eu briguei no avião. Houve uma briga com o comissário de bordo e eu falei o motivo. Ele falou, eu bebi. Ele disse, tenta me ajudar, me ajuda porque eu vou precisar de ajuda. Marcos Aurélio mora em Toronto, no Canadá, há 12 anos. Ele estava voltando das férias no Brasil. O voo partiu de São Paulo e tinha conexão em Nova York antes de chegar no destino final. A confusão teria acontecido no momento em que o avião sobrevoava o Caribe. Por isso, foi feito um pouso de emergência em San Juan, capital de Porto Rico. Em situações como essa, o comandante é a autoridade máxima da aeronave e é ele quem decide qual atitude tomar. A autoridade do comandante, sim, ela é indiscutível. Inclusive, tudo aquilo que acontece ele tem que lançar no diário de bordo e tudo que envolva um espaço aéreo, onde ele esteja sobrevoando, que não seja do seu país, ele tem que reportar para o Estado, da nacionalidade da aeronave, ele tem que reportar o país onde ele está sobrevoando, porque dependendo da legislação do país onde ele está sobrevoando, se ele requisitar ajuda, o país pode, inclusive, requerer que ele desça para entregar essa pessoa, sequer permite que essa pessoa prossiga o voo, porque pode acontecer outros problemas, porque é aquilo que nós discutimos. Às vezes, um ataque que acontece dentro de uma aeronave, que você pensa que é pouca coisa, pode ser um ataque de diversão, no sentido de divergir uma outra ação que visa apoderamento da aeronave. É por isso que tudo que acontece dentro de um avião é anotado, é percebido e tem que ser relatado. Como o Porto Rico é um território americano, assim como a companhia, o brasileiro vai responder de acordo com a legislação dos Estados Unidos, uma das mais rigorosas do mundo. Os americanos têm uma experiência muito ruim com situações de tomada, apoderamento de aeronaves. Eles estavam sobrevoando, não sei qual espaço aéreo é onde aconteceu, mas o importante é o local da chegada. Então, aonde ele entrega esse passageiro, ele vai ser submetido às leis do país aonde ele está chegando. Como no caso de Porto Rico, que é praticamente uma concessão norte-americana, eles até chamam de 52º Estado americano, ele vai ser submetido às leis americanas, e que são, nesse caso, extremamente severas. Cabe requerer a extradição para o Brasil? Sim, mas isso aí vai ser outras tomadas, entrará em ação o consulado brasileiro, porque, obviamente, quando tem um estrangeiro envolvido dentro de uma aeronave que é deixada em uma nação, a nação, o consulado desse estrangeiro é informado do que está acontecendo, para verificar se pode tomar alguma medida protetiva, se pode oferecer um advogado, ou dar algum tipo de assistência para esse cidadão. Mas agora é bem mais provável que ele realmente fique por lá um bom tempo. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que está prestando toda assistência ao brasileiro por meio do consulado-geral em Miami. Dona Isabel diz que até agora teve acesso a poucas informações e pede ajuda para trazer o filho de volta. Eu nunca vi ele se meter em nenhum tipo de problema. Ele é um bom filho, ele nunca me deu problema, a gente sempre é muito amigo. E eu estranhei o fato de ele ter brigado com alguém, discutido ou agredido, porque isso não foi falado, agressão, mas deve ter acontecido, né?